Definitivamente Tô batendo o recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Tô batendo o recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Faça por cima, trem Eu te trazendo flores, você devolvendo dores Que sorte a sua não amar ninguém Não tá tudo bem Não tá tudo bem, mas tudo bem Tô batendo o recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Tô batendo o recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Só deixou a saudade destilada em litro Eu te vejo Ultra Subtítancho Amém.